Olá, eu sou o Agassi e tamo aqui com Bleeding Edge, a beta, velho. Estamos testando aí aqui no Xbox, quem tem Game Pass vai poder jogar nesse final de semana que esse vídeo tá ainda ao ar. E o jogo lança no dia 24 de março de 2020, mas a gente vai testar juntos. Isso aqui é um jogo 4 contra 4 de luta em equipe online, então vamos ver se é frenético mesmo. Bora lá! Antes de começar, só mostrando pra vocês os personagens, porque eu acho que os personagens desse jogo tem muita personalidade, caras. Então, olha só, tem personagens que causam dano, ó o cara da guitarrinha, muito da hora todos eles, é. Tem os suportes, os caras que curam e tal, e tem os tanques que aguentam a pancadaria. Os nomes também são bem interessantes e a estética desse jogo é sensacional. Vamos tentar encontrar uma partida pra gente poder usar esses personagens e mostrar pra vocês um pouco mais da gameplay. Opa, encontramos pessoas aí, galera. Vamos para uma batalha de captura de objetivos. Enquanto tá começando aqui a partida, eu peço pra que você deixe like. Eu duvido você ser o primeiro a deixar like ou conseguir deixar like antes da partida começar, hein? Tá valendo! E aí você apoia vídeos novos aqui no canal e coisas diferentes, então não se esquece de assistir, mandar pros seus amigos e tudo mais. Capturar objetivos. Ok, vamos selecionar nosso personagem aqui, galera. Eu quero um personagem que causa dano. Os caras já pegaram o personagem aqui, sei lá, vou com essa aqui, a Gizmo. Ela tem uma metralhadora bem da hora e eu vou usar aqui o Minimac. Aparentemente, a gente tem supers diferentes, que são as habilidades extras do nosso personagem. Tamo aí, então. A gente pode mudar de lutador quando a gente quiser. Tem um hoverboard e a galera tá chegando aqui, pessoal. Como vocês podem ver, faltam 15 segundos pra começar. O pessoal tá selecionando a galera aqui. Eu tenho no canto inferior direito as minhas habilidades com RB, Y e B. A minha personagem aqui com um hoverboard. E vamos lá, galera. É hora da gente saltar e começar a pancadaria. O bom é que o time fique junto, né? Vamos ver se meu time tá chegando. Cadê meu time, gente? Pula aí, gente. Aê. Pulou mais um. Os outros estão escolhendo o time. Temos um suporte aqui, pelo que eu tô vendo. Objetivos ativando em 14 segundos. É duas pessoas. Aqui já tá bom, né? A minha sorte, o meu time tá... A galera tá demorando a pegar e o time adversário vai vir com os quatro lá. Ó, ó, ó. Ó. Já vamos meter o guitarrista ali, ó. Tá fora de... Ih, rapaz. Pera aí, pera aí. Tá fora de alcance. O objetivo A tá aqui, ó. Já vamos tentar capturar... Ih, rapaz. Pior que eles já capturaram o objetivo A. Vamos montar aqui de novo. Pra ir até lá, cara. Vamos, time. Ó, dá pra curar a galera aqui se for necessário. Os caras já começaram a engajar na pancadaria, cara. Deixa eu botar uma torreta aqui pra ver o que ela faz. Isso, 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 isso. Pula aí. Sai. Tá vendo? É melee a parada. Então o meu objetivo aqui é tentar ficar longe e ser protegido pelo time, cara. Sem morrer. Aí, ó. Toma uma torretinha aqui maravilhosa. Vamos continuar vencendo a ripa nessa pessoa ali e fugindo do ataque dela. Boa! Minha primeira kill. Muito bem. Vamos tentar acertar o resto da galera porque eles estão mandando... Eita! Olha o guitarra está aqui, cara. Vamos usar minha torreta aí, velho. Tá vendo? É um jogo frenético. Onde a gente tá sempre... Ai! Lutando, pronto. Matamos ele. Beleza. Valeu, healer. Vamos lá. Vamos tentar completar porque os caras estão ganhando ponto. Porque eles, afinal de contas, completaram o ponto A. Aí, ó. Finalmente. Ganhamos. Boa, gente. Agora é defender o objetivo. E torcer para os caras não virem juntos. A gente conseguiu vencer nessa primeira batalha. Olha, ó. Dá uns tirinhos aqui para o cara ficar esperto. Tem o cara chegando aqui, ó. Tem que ficar ligado. Bota a torretinha. Bota a torretinha. A outra chegando aqui por trás, ó. Sai, joga. Meu ult tá tipo 60E e matou mais um, cara. Bota a nossa torretinha aqui. Olha o healer deles ali, ó. É esse cara em cima do negócio ali para o matacalho. Olha, botou a pareidinha. Botou a pareidinha. Deu ruim para o seu cara aqui, hein, velho. Eu não sei o que essa torre tá fazendo. Eu não sei o que o meu personagem faz, cara. Mas estamos fazendo. Matamos mais um aí, ó. Show de bola. Sou muito matador, velho. Tá doido, ó. Troca, 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 troca. Opa, sai daqui. Interessante, cara. Porque ele é bem frenético. E a partida é sempre assim, né? Agora o ponto B e o C abriram. Os caras estão indo atrás deles para tentar capturar. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Eu posso ativar o meu hoverboard aqui para ir para cima, galera. Não deixa passar, não. Porque, ó. Ponto Bzinho aqui para a gente. O cara foi ao lado C. Pronto. O B é nosso. Vamos, gente. Vamos. Opa, opa. Calma aí, calma aí. Agora o time deles tá... Tá frenético, hein, cara. Já tá meio útil. Tá meio útil. Socorro, gente. Tô estunado. Valeu, healer. Multado também, velho. Hum, olha só. Tem um mecha gigante aqui agora. Aperta aqui. Ó, botando fogo em geral, cara. Hum, que delícia. Vai, 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 vai. Morre logo, cara. Por que você não morre? Aí, morreu. Você agora. Lembra a D.Va do Overwatch, né, velho? Meu ataque especial. A cara se defender. Opa, me desculpou aqui, mas não vai dar certo, velho. Mas dá certo. Pera aí. Pronto, já foi. Maravilha. Vamos recuperar o ponto C ali agora, galera. Enquanto os caras não estão aí, lutamos bem, inclusive. Gostei. Eu sou o Damage Dealer, tá funcionando muito bem. O tanque tá tancando, o curandeiro tá curando, o time tá funcionando bonitamente. Isso é raro. No Moonline. Olha, ó. Tá vindo capturar. Travar os pontos. Tá 168, tá 118, velho. Sete segundos pros pontos. E é legal que eles vão invertendo, né? Então força que a gente esteja em movimento constante. Já curti isso aí também. Oi, pessoa. Vamos meter bala nele. Eita! Pera aí, pera aí, pera aí que eu vim por cima de mim. Não posso morrer. É vexatório. Vamos juntar nessa equipe. Au! Ah, meu querido. Meu querido, olha lá. Atacando a minha torretinha. O cara tá indo pra cima. Os caras pegaram o ponto A, tá vendo? Eles são mais ágeis pra pegar o ponto, mas a gente tá conseguindo... Tamo conseguindo... Tamo conseguindo... O ponto B? Ah, tá. Vou tentar tomar o ponto A pra ver o que acontece. Sozinho, hein? Sozinho. Ok. Yes! Ponto coletado. Não, 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 não. Sem, sem, sem roubar. Olha lá, voltaram pro B, foram tretear. Pera aí, tá um X1 aqui, né? Parece que esse cara aqui é meio que o tanque deles. Vamos tentar ver se eu consigo sobreviver aqui. Continua atacando, continua atacando. Aí, chegou, chegou a galera, velho. Beleza, bom trabalho, time. Tamo ganhando bem, não morri. Aí, ó, o cara tá lendo ali, ó. Foram pra luta. O que eu achei da hora é que são ataques melee, né? Ataques, assim, de lutar mesmo um contra o outro. Não são armas pra você lutar de tanta distância, assim. A gente tem uma minigun, mas o alcance dela é baixo. Matar a robôzinha. Olha lá, tá vendo? Mudou os pontos. O ponto que a gente teve foi lá pro outro lado. E aí, todo mundo tem que se mover e tem que continuar enfrentando uns aos outros. Vou tentar matar o healer aqui, porque sem healer não tem nada. Pera aí, vem cá, Jó. Isso. Pera dessa parede. Opa! Pera aí, Jó. Para de me agredir, eu tô aqui tentando. Isso. O tanque vai ficar me irritando aqui o tempo todo. Aê! Minha habilidade extra chegou, galera. Mataram o healer deles. Legal, o cara saiu correndo aqui desesperado. Tem um ponto A pra ser capturado. Aê! Puxou ali, lindão, hein, velho? Ô! Tem um cara que puxa a galera. Da hora, hein? O cara não. Uma mulher, assim. Vai dar uma roda. Muito louco aqui. O cara tá com meio de life. Peidou, morreu. Vou finalizar ele aí. Pronto. Maravilha. Mataram. Show de bola. 347. Quem fizer 600 primeiro leva, galera. Achei bem interessante esse jogo, tá? Bem frenéticozinho. Quatro contra quatro aí. Não sei se a gente, tipo, enjoaria depois. Não sei como é que seria a rotação das fases, a galera no online e tal. Mas o pouco que eu joguei aqui, eu achei bem... Bem legal, né? Porque muda um pouco a fórmula. Tá vendo? Eles mudaram de herói. Dá pra jogar uma bombinha aqui também. Agora que eu vi, ó. Aliás, eu dei o meu ult, sem querer. Mete bala nele. Bota fogo na galera. Aí, ó. Tá me agredindo? Por quê? Esse aí, vai, ó. Pronto. Matei mais um. A outra ali, ó. O robôzinho é estiloso, cara. Eu não sei quantas kills eu já fiz, mas tô feliz. 398, 147. Tiga ponto também, derrotando o inimigo, tá? Isso é importante. Olha lá, o cara venceu. Ok. O objetivo A foi concluído. Vamos até o ponto B. Porque aparentemente, né? Ele tá ali, sozinho, pedindo para ser dominado. Venha, Jó. Aê. Maravilha. Olha os caras chegando aqui, ó. Assim como o Overwatch, parece que você pode mudar o pessoal. Nossa, eu tomei um ataque aqui, bolado. Você pode mudar os caras durante a partida. Então, se o seu time não estiver indo bem, você pode pegar outro personagem para tentar compor aí o time. E como a gente não conhece absolutamente nada, tá correndo do jeito que tá, ó. Foi mais um pussaco aí pra gente. Ataca, 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 ataca. Que isso? Agressividade, meu Jó. Pronto. Aí, ó. 487. A gente tá dando uma surra na outra equipe. Que maravilha. Pode vir. Ó, o cara até saiu da partida, de tanto triste que é. Esse é o grande problema de jogo online, né, cara? Os caras começam a perder, a galera vai e abandona a partida. O que atrapalha um pouco, né? A curtir a parada inteira. E aí, eu não sei como o jogo vai lidar com isso. Eu não sei se eles botaram um novo cara. Ou se deixaram a pessoa simplesmente sair. Ah, deixa eu botar mais uma corretinha aqui. Eu não sei o que esse robôzinho foi, mas tô satisfeito. Morreu mais um. Agora é eu contra o meu clone ali, ó. Vamos ver quem acerta mais. Pronto, matei também. Sem problema. Saca essas turretas daqui. Obrigado, healer. Vamos finalizar esse cara aqui também. Pronto, já foi pro saco. Maravilha, galera. 579 pontos. Vamos pegar o ponto B aqui. Na tranquilidade. Esse é um dos modos de Bleeding Edge. A gente tem um outro modo também de captura de itens, que é interessante. Mas pra essa gameplay, vamos fazer só esse modo aqui. 488 pontos. Cadê os caras indo? Tem que vir pra cima, meu jovem. Tem que... Ó, botaram alguém na partida, tá vendo? Entrou outro cara. Legal. Então, aparentemente, o jogo balanceia quando a galera sai. Ó, joga uma bombinha. Não precisou da bomba. A vitória foi nossa. 600 a 158. Que delícia de partida, cara. Mandamos bem. Rolou uma jogadinha final ali, ó. A nossa tank ficou fazendo uma incrível jogada, diga-se de passagem. A giradinha sem fazer nada. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Comenta aí, me fala se vocês testaram Bleeding Edge. Se vocês conheceram agora, testem nesse final de semana mesmo, porque tá liberado pra quem tem Game Pass no Xbox. E se você não testou ainda, me fala o que vocês acharam do jogo. Achei bem interessante, hein, cara. A gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece de deixar like aí. Heróis, valeu e tchau.